O Flamengo, vamos ser campeão, vamos só ter o coração Consagrado, com os amados, o coração Consagrado, com os amados, sempre amado, mas plantado, não é a luz, é a paz Eu seria assim, eu seria assim, eu seria assim O Flamengo, que é a maior paixão, vamos só ter o coração E essa taça vamos conquistar, minha maior paixão, vamos Flamengo Flamengo, 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 Flamengo